Bom dia a todos, sábado, 11 de dezembro Estou aqui na antiga escola de educação física do exército Pênutei de ontem para hoje, entra aqui Aqui está o meu alojamento Banheiro Hotel de trânsito e oficiais, mas é festa Aqui no meu quarto Onde eu perguntei Valor da diária, R$ 80 Lá em Lembrens Árabes, Iabudai, Bahrein Em torno de R$ 40 mil a diária Lá foi cortesia, não pagamos nada Aqui foi R$ 80 Não sei se vou pagar ou vai ser no cartão corporativo Esse badalado cartão corporativo E dizer a vocês, eu me senti muito bem É um quarto modesto, né? Pode ver Mas para mim está excelente Fiquei 15 anos no exército, 28 anos na cama A gente procura mostrar o que a gente faz também fora das utilidades de serviço E como tratamos a coisa pública O dinheiro é de vocês, de todos nós Então eu sei que é pouco perto do que se gasta a presidência Sabemos disso Por vezes o cartão corporativo ultrapalha só R$ 1 milhão Mas são despesas mais variadas possíveis Mais de 200 pessoas que trabalham para a do Alvorada É despesa com alimentação para muita gente É manutenção do Alvorada Por vezes é despesa com aeronaves fora do Brasil Mas o meu cartão pessoal Que eu posso sacar até R$ 24 mil por mês E usar com o BNTD Desde que assumir o custo é zero Não usei absolutamente nada Daqui a pouco está uma formatura na escola naval Onde guardas marinhas Perão declaradas no dia de hoje Um bom fim de semana a todo mundo aí Valeu pessoal